E aí galera, beleza? Sou o cenoura, estou de salto de culpa aqui na escola Queda Livre, domingão, uma galera muito louca aqui, vamos falar com a Michele. E aí, tudo bem? O que você veio fazer aqui em Boituba hoje? Ah, vamos lá, vamos lá, uma cara e uma coragem. Beijo pra praia, o que o dia é bonito, vai ser jogado, Davião. Vamos esperar o medo, vamos jogar. Ó, vão ser 40 segundos de queda livre, então 220 km por hora, sem motor, sem nada, hein, tamo junto? Tamo junto. Quem veio com você nessa barca? A diamante e a coração. Diamante. Eu sou a diamante, para sempre. Coração. A diamante que vai deixar o Thiago sozinho lá, né, porque ele é tão magrinho, não vai ganhar nem o pedaço. Ah, eu sei que tá gordo, hein. Sacanagem, vem cá, vamos treinar aqui a posição, vem pro trás do carrinho, põe a barriga aqui, a cabecinha aqui, gente. Aí você vai dar o nome do equipamento, a gente falou ali, ó, sempre o queixo é guio, tá? Isso aí o avião que você vai fazer, ó, olha, eu tô férreo, tudo no muro, beleza? Mantenha o foco estável, batina o seu homem de braço. Aí é dar risada e curtir a queda livre. Tá fácil ou não? Tamo lá. Quero ver você na porta do avião, mas é uma cara. Aê! Olá, diamante! É só seis. Pera aí, Betão, vambora! Ó, a gente se pia, põe a bolha em casa, tá? Cuidado com a cabeça, tá? Espera aí, espera aí, dá arma! Tchau! 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 I am chosen, I am free, I am living for eternity, free now forever. You picked me up, turned me around, you set my feet on solid ground, yours now forever. I am ready to go! I have to go! Tell me how it worked! I have not seen before the world! You are both of the first people! Thanks for having me see you again! It's been there! Tem alguém esperando ali? Vai lá. O que você achou? Fica pra cá. Fica pra cá. Curtiu? Valeu a emoção, a adrenalina? Sim. É isso aí galera, tira a bunda do sofá, vem com a gente. Queda livre! Tchau.